...de começar com uma vitória e uma exibição que trouxesse confiança. Vamos ter o regresso de Jeff Arsane Farfane entre... ...posta de bola para o Brasil, recuperação para Casamiro. Neymar a ser agarrado pela camisola. Primeira falta sobre o astro brasileiro, camisola 10, Neymar da Silva Santos Júnior. Crack desta seleção, Canarinha, que o vemos em luta com Pedro Aquino. Continua a ser uma das figuras da seleção peruana. Jogo internacional número 66, apontou o nono golo com a seleção do Peru. Para trás Coutinho em ficar com a bola pé da desmarcação de Douglas Luís, mas deixou em Neymar, rodavadinho assim que se encontrava em posição irregular. O ali que agora avança pela meia-esquerda, deixou Coutinho, Neymar. Vigiado de perto, Neymar largou, vigia, vai para o chão, o árbitro não considera... Pareceu falta há pouco de Jefferson Farfán sobre Neymar, o árbitro estava perto do nosso... E tem menos um jogador do campo neste momento, porque Trauco está a ser assistido. O extenso Tite, 59 anos, de Rio Grande do Sul, jogo número 50. Jefferson Farfán, que despontou para a ribalta, digamos assim, há uma quinzena de anos, quando estava no PSV, ainda houve a Holanda arrancada de Neymar. O Slalom não leva até ao fim. ... rapidíssima por parte do Peru, que se defende muito bem. E continuamos a ver precisamente isso. Em cima do Brasil. E repara como o Peru condiciona logo em cima. E portanto, isto pode ser positivo para o Brasil, se conseguir utilizar... ... espaço, exatamente. ... resposta brasileira, dentro da grande área, Neymar a saltar e a ganhar. A bola parece ter tocado no braço do jogador brasileiro. Penalti! Penalti para o Brasil. Não há mínima hesitação de Julio Vasconian. Se for um brasileiro, terá que repetir. Agora, se for um peruano, se estiver dentro da área e se for um gol, é gol. Neymar a tomar balanço. Pode empatar para a equipa do Brasil, minuto 28. Neymar vai atirar... ... fenómeno! Encostadinho à base do poste. Bateu na malha lateral, mas por dentro. E empata o jogo para o Brasil. São 62 gols pela Canarinha. Execução primordial, fantástica, primorosa, era o que eu queria dizer e não primordial. Não, é quase uma paradinhas por ali, até mesmo ao limite ali o Garese, mas Neymar acabou por conseguir também não vacilar. A bola vai ali mesmo a tirar o tinto ao poste. Eu acho que ainda bate na base do poste. Exato. É, bate ali, é, bate ali. Tira, afinal, tira mesmo o tinto ao poste, se tivesse pintado... ... totalmente isolado, pode cruzar, dá atrasado, ainda desviou em dois jogadores, por um ano dentro! É um à bola, as três tabelas, mas o lance está invalidado por fora de jogo. Este lance ficará imediatamente sob a alçada do vídeo-árbitro. Era um bis de Neymar. Este sim foi o Pimbal. Existência de Trauco, o passo é bom. Agora apareceu-me falta também o árbitro, deixa jogar, porque ainda está em posse. Carrilho tendo um túnel adversário, ganha lançamento lateral para a irritação de Neymar Júnior. Carrilho, portanto, o Filipe Coutinho também é fazer aqui um jogo defensivamente com grande desgaste. Não é fácil para um mágico como Coutinho trabalhar tanto do ponto de vista defensivo. Portanto, estes jogadores também têm que ser valorizados. Agora, atenção, porque Neymar está ali... Desarmado por Trauco, o jogo fica agressivo nestas horas do terreno. Neymar, por ser perseguido no círculo central, deixou para Neymar. Outra vez pressão sobre Neymar a ser movida por Zambrano. Sai com categoria do aperto em que se encontrava, vai para o chão, derrubado pela jogada por um ano livre. E é livre bastante perigoso, com cartão amarelo a sair e a ser exibido a Renato Tapia. Técnica diferente para esta partida, tendo em conta que o Brasil tem que... Não vejo muito provável que isso aconteça neste jogo, mas nunca fiando. Bom, até ver, o resultado ainda é possível. Neymar a cobrar para o tapete canto, a bola tirada pela defesa do Perú. Hoje em dia, vemos uma muito maior organização. É verdade que o facto deste jogo... Grande ocasião para o Brasil, que não concretizou. Livre para Neymar. Linha peruana, bem fora da grande área. A bola pinga, atenção, que é perigoso. Para uma emenda... Sem dúvida nenhuma, a segunda parte promete ser igual ou melhor, tal como tu referias. Mas, finalmente, vai ter a oportunidade de visitar Machu Picchu, depois da intervenção de algumas autoridades. Ligou o jogo com Casemiro. Liberta, bem jogado pelo Brasil. Neymar, da esquerda para o centro. Vem a magia, Neymar, vai para o chão, o árbitro encolhe os ombros. Isto não há falta. Sai a jogar a equipa peruana com Carlos Zambrano. Complicou, ficou sem a bola. A recuperação para Roberto Firmino, deu para Neymar. Sempre a vigiar. Roberto Firmino para Neymar. Dois jogadores do Brasil a poderem fazer pedaços da defesa peruana. Neymar, é magia, é magia. Neymar caiu dentro da grande área. O árbitro, mais uma vez, não faz caso. Agora fiquei com a impressão que Neymar é tocado dentro dela. Há vídeo-árbitro. Há vídeo-árbitro, sim senhor. Portanto, haverá agora. Neymar que toma balanço para fazer a bola passar por cima da barreira. Atirou sobre a baliza. De Gagési, mas desceu mesmo a caminho da baliza. Não passa muito longe do travessão. Ele fica ali preso com a lua, mas pareceu-me até que foi no limite de tocar na bola. Douglas Luiz, Neymar mais uma vez a fugir a dois adversários. Neymar, arranca Neymar, puxa para o corredor central, deu para Coutinho. E aí, no corredor lateral, o Brasil tem que encontrar outros caminhos, naturalmente. Neymar combina com... E tentar mais vezes. Atenção ao Brasil, Neymar. Simulação está dentro da grande área. Pizou, deu para fora da grande área. Coutinho, contra as pernas do adversário ainda, Neymar. Foja dois adversários, dá para Renan Lodi. Cruzamento e o corte importantíssimo da defesa. Peruana a afastar para... Já na última meia hora do jogo, vai ter que arriscar mais. Condicionar por completo aonde é que quer que o Brasil... E para o lateral... Trauco. Que iria traindo ali o seu guarda-redes. Canto batido. E o Gatiesi fica a meio da viagem. Brasil a empatar. E é Roberto Firmino a voltar a marcar. O homem que acabou por sair foi o Roberto Firmino mesmo. Sim, ficou o Richard Alessandro centrado no ataque. É o Everton de Cebolinha que entrou aqui para o corredor. Lateral direito. Neymar. Passivo. E de salientar também, que entrou Alex Telles na... Junto à baliza adversária, já deu frutos com 2-0. E nessa perspectiva, depois destas trocas todas, como é que ficou na frente? Passou o Richard Alessandro para o meio. Fica o Everton de Cebolinha no lado direito. O Neymar mantém-se no lado esquerdo. Entrou o Everton de Ribeiro para o corredor central. Portanto, os três médios é Casemiro, Douglas Luís e o Everton de Ribeiro. Ia ficar com a bala à primeira. Depois Everton de Ribeiro vai chegar. A bala já chegou a Neymar. Livre a favorecer o Brasil. O jogo agora começa a ficar mais quesilento. Neymar a marcar o apontamento com o Otorrino depois do apito do árbitro, bem cheio nos ouvidos do craque. Livre para o Brasil. Está com pressa para marcar. Rodrigo Caio a ganhar nas alturas. Depois Casemiro a ligar o jogo com o Neymar. Neymar a acelerar. Neymar pode abrir tudo na direita. Cruzamento de Everton. Pede-se o cruzamento do rasteiro. O Everton a rodar. E um Everton para o outro. Mas falta no ataque. Na grande área. Tentou encontrar espaço para cruzar para Neymar. Não chega para a emenda. E depois o árbitro dá penalti para o Brasil. Falta sobre Neymar. O árbitro chileno aponta para a marca do penalti. É imediatamente cercado dos jogadores peruanos. Assinala penalti sobre Neymar. Mais ainda para a história no Brasil se fizer este 3-2 para a Seleção Canarinha. Já marcou um penalti na primeira parte. Junto à base do posto para a direita do guarda-redes. Vai partir de novo para a bola. Atirou e já está! Brasil! Neymar chega ao 63. E é agora de forma isolada o segundo melhor marcador de sempre da história da Seleção do Brasil. Só superado por Edson Arantes do Nascimento com 77 golos. O Rei Pelé, o melhor marcador de sempre da Seleção do Brasil. Desolação de Ricardo Gareca. Já a caminho da reta final do encontro, o Perú esteve a ganhar por duas vezes. O Tuno fica apenas com dois médios e vai ter que arriscar. Portanto, é quase um 4-4-1. Atenção, atenção, atenção. Agora o jogo começa a ficar quentinho. O Zambrano pode estar a preparar-se para ir tomar banho mais cedo e fazer companhia ao Cássia daqui a pouco. Viu o cartão vermelho. De volta ao Brasil. Neymar agora com espaço para executar. Neymar atira de longe e o guarda-redes... É verdade que a bola bate duas vezes no relevado quase a trair o guarda-redes para o ano. Reage a tempo de... Pulta-pé, um balão grande de Douglas Luís para a bola cair à entrada grande área. Neymar vai esperar pela intervenção do adversário. Advincula que corta a bola. Falta de Neymar. Dois minutos e meio ainda não sabemos quanto tempo mais vai jogar. Mais um ataque da Seleção Brasileira. Danilo a fazer a bola chegar. A Neymar deu para... Everton Soares. O passo é muito bom. Para Everton Ribeiro poder fazer. A bola bate no poste. E ainda marcou! Um, dois, três e ganhou outra vez Neymar. A marcar para o Brasil. A trica confirmar a vitória canarinha nesta difícil deslocação a Lima. Numa jogada muito boa com o Everton Ribeiro a fazer desviar a bola e bater no poste para a recarga de Neymar Júnior. E agora sim, está tudo a arrumar. Sim, agora foi o resolver. Com mais um, que revemos o lance, boa saída. Aquilo que era a agressividade da perda da bola, momento da perda da bola. E atenção, pode ser mais um e agora sai a linha de galhese. E nessa perspectiva... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.